Fala galera, estamos aí Leandro Cabral, estou aqui com o Carlos Lima Vai mostrar pra gente como é que leva um carro sem embreagem para a garagem Fala aí, fala aí Carlão, como é que faz? Vamos lá Passagem baixa pelo tempo Tanto Marcha pra cima, quanto pra baixo Mas Carlão, eu não sei o que é que é passar marcha no tempo, Carlão, o que é isso? A gente tem que combinar a rotação do motor com a marcha que eles precisam passando Ok? Aqui ó, depois de terceira, a gente precisa jogar na quarta A gente leva o RTM lá pra vir aqui O RTM puxa com facilidade Pra reduzir, joga no nervo, dá uma seguradinha no meio Dá uma acelerada que não entra como manteiga E assim a gente faz 12 quilos baixos Correto? É isso aí O carro apresentou problema na embreagem Estamos seguindo pra garagem, fica aí a dica aí quando acabar a sua embreagem Saber o que fazer RTM, pra quem não sabe, é a rotação do motor É o famoso giro do motor É ou não é, Carlão? Isso aí, positivo Facilidade Quem não tem armão, eu não entro, não Se é estraçado profissional Tá, ó, que nem manteiga Passando em quebra-bola Vai subir o viaduto ali Sem embreagem, tudo em sem embreagem Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos, vamos Lembrando, galera, que o carro tá sem viagem Sem viagem Aula, aula máxima